My new boy is praying at you Yeah Oh, so Passei mão na tua mão Quebraste o meu coração Vezes sem noção Foste uma desilusão Quando eu dizia sim, tu dizias não Eu fazia tudo, eras o meu mundo Mas pra ti fui uma distração Agora disse que estás arrependido E queres voltar pra mim Mas eu dispenso esse amor bandido Desse filme eu já vi o fim Neste jogo eu não alinho Agora segue o teu caminho Porque o teu beijo já não combina Esse teu toque já não combina O teu tarraxo já não combina Já não combina Porque o teu beijo já não combina Esse teu toque já não combina O teu tabacho já não combina Já não combina Tavas armado em gostoso Liguei o modo de voo Entre nós já na conexão Agora chão, agora chão, chão, chão Agora chão, chão, chão Entre nós já na conexão Agora dizes que estás arrependido E queres voltar pra mim Mas eu dispenso esse amor bandido Por esse filme eu já vi o fim Nesse jogo eu não alinho Agora segue o teu caminho Porque o teu beijo já não combina Esse teu toque já não combina O teu tabacho já não combina Já não combina Porque o teu beijo já não combina Esse teu toque já não combina O teu tabacho já não combina Já não combina Agora chão, agora chão, chão, chão Entre nós já não conexão Porque o teu beijo já não combina Esse teu coque já não combina O teu tabacho já não combina Já não combina Porque o teu beijo já não combina Esse teu coque já não combina O teu tabacho já não combina Eu e tu já não combina Porque o teu beijo já não combina Esse teu coque já não combina O teu tabacho já não combina Já não combina Porque o teu beijo já não combina Esse teu toque já não combina O teu toque já não combina Já não combina Já não combina